O Natal Já amanhã o dia a surgir E finalmente eu estava a dormir Vi um sonho e não foi mal Sonhei com o Pai Natal Sonhei com o Pai Natal Foi um sonho tão especial Parecia tão legal Pois foi, sonhei com o Pai Natal Ele chegou e a sorrir pôs-me na mão Um guiso brilhante com um diamante Convidou-me para sair e animação Quando ele me abraçou, Lisboa coro Fizemos o bairro alto a pé Descemos em pleno cachodré Eu e o meu Pai Natal Entramos num bar E passamos a noite a dançar Vi um sonho e não foi mal Dancei com o Pai Natal Dancei com o Pai Natal Foi um sonho tão especial Parecia tão legal Pois foi, sonhei com o Pai Natal Ai, vocês não sabem o melhor O Rodolfo deu uma garrafa de vinho de Porto E ficou maluco Aquela história do nariz vermelho Não tem nada a ver com no puerto Nem com tempestade Ah, enquanto se assinámos a tornoóvel O homenzinho dos paraquímicos E o Pai Natal disse que não pagava Porque já estava na zona vermelha Mas ele é vivo, olha Passou a noite inteira a perguntar Quando é que vamos ao Lux? Quando é que vamos ao Lux? É lá que param as atrizes, não é? O Pai Natal é mesmo, não é? Ai, 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 ai Viu um sonho e não foi mal Sonhei com o Pai Natal Sonhei com o Pai Natal Foi um sonho tão especial Parecia tão legal Pois foi, sonhei com o Pai Natal Nunca vi coisa assim, estava a nevar Guiei o trenão sobre a neve em pó Que emoção foi para mim o dia a raiar Lisboa apareceu de branco, meu Deus E o sonho estava já no fim Quando o Pai Natal se despediu de mim Acordei ao sentir vibrar o colchão E quando vi tinha um guiso na mão Tive um sonho e não foi mal Sonhei com o Pai Natal Sonhei com o Pai Natal Foi um sonho tão especial Parecia tão real Pois foi, sim, sim Tive um sonho e não foi mal Dansei com o Pai Natal Dansei com o Pai Natal Foi um sonho tão especial Parecia tão real Pois foi, sonhei com o Pai Natal Ho, ho, ho Ho, ho, ho